Fala galera, Cineco hoje na área, dessa vez para falar sobre a minissérie que acabou de estrear na Netflix, Made, tá? Aquela minissérie que tá causando borbolinho aí, tá sendo sucesso. Então, vou falar aqui sobre esta minissérie, tá? Eu tô em voo sol, vocês já perceberam, né? Então, só que antes de eu falar, já sabe, né, chito no canal? Se inscreva, ativa o sininho e deixa o teu joinha. Lembrando que todo dia tem vídeo aqui no canal, falou. Então, a série estrelada pela Margaret Qualey, interpretando a Alex, e o Nick Robinson, interpretando o Sean, trata da história desse casal que vive um relacionamento conturbado, tá, tumultuado, e que começa a história com o quê? Com a personagem da Margaret, né, a Alex, fugindo de casa, com a filha, a Made, que é uma graça criança, tá? Que é interpretada pela Healy Nivea Whitted, a criança linda, porra pequenininha, você já vê que se continuar no caminho, muito novinha, 2, 3 anos, mas cara, ficou muito bem ali. O que acontece? A Alex deixa a casa por causa de um relacionamento abusivo, causado pelo Sean, pelo personagem do Nick, e ela passa por diversos problemas, vamos dizer que a minissérie é uma jornada, tá, até ela conseguir, vamos dizer assim, ter paz, não digo nem sucesso, porque a minissérie levanta até uma questão que a gente não parou pra pensar, muita gente não parou, né, eu, por sinal, fui um que nunca paguei pra pensar nisso, e você acaba dando razão, que é o seguinte, a violência doméstica, ela não precisa ser física, tá, ela pode ser psicológica, pode ser mental, sabe, como o fato do cara socar a parede, jogar alguma coisa de vidro na parede, gritar com a mulher, isso tudo faz parte da violência doméstica, e é isso que você vai ver na série. A personagem da Alex, quer dizer, a Alex, né, é, tentando recomeçar sua vida com a filha, e ela enfrenta problemas na justiça por causa da guarda da criança, tá, ela vai pagar em abrigos, toda a ajuda da assistência social, isso tudo é mostrado muito bem detalhado na série, tá, não tem nada assim, pô, como é que ela chegou ali, ah, vai ali, vai resolver, não, não tem, não é assim, você vê o passo a passo nessa escalada da Alex com a Mad, que é a criança, só que durante a série você vai vendo que os traumas da Alex não são recorrentes apenas do relacionamento com o Sean, né, do Nick Robinson, ela de criança já tem os traumas lá dela, tá com os pais, que são interpretados pela Andy McDowell, que faz a Paula, a mãe, e o Billy Burke, que faz o Hank, que é o pai, ela tem tramas de infância já decorrentes da criação que ela teve com o pai e a mãe, ela não tem um bom relacionamento com os pais depois de adulto, com a mãe ela até se esforça, com o pai ela tenta, você vai ver isso tudo durante a série, e a série é um drama, tá, que é baseado no livro da Stephanie Land, e no decorrer desses 10 episódios você vai ver a luta que a Alex sofre, que deve ser a luta que muitas mulheres ao redor do mundo aí tem, tá, com relação à violência doméstica, a criar filha, sabe, e ter um pai que, o pai da criança, né, o pai da Mad, no caso, tem problema com o alcoolismo, é, a agressão doméstica que a Alex sofre e a criança presencia, entendeu, fora outras coisas que você vai ver no decorrer da série, porque é uma série que pega pesado no quesito violência doméstica, mas sem a violência propriamente dita, tá, sem a agressão física, a gente sabe que muitas mulheres devem passar por isso, mas a série fica como um alerta, tá, pra você ver que, porra, se não tá sendo bom, cara, desfaz, tá, não fica mais junto, porque se não tá tentando já há muito tempo não dar resultado, não é bom pra você, como falam sobre relacionamento tóxico, né, tem familiares tóxicos também, pessoas tóxicas, então, é um relacionamento tóxico, tanto pra ela, quanto pra filha, e você vai ver essa jornada, ela correndo atrás, ela tendo várias chances, sabe, de conseguir melhorar a vida e, e alguma coisa sempre impedindo, é isso que você vai ver nesta minissérie, que eu achei muito bacana, eu indico aí, ó, é 10, tá, e, cara, é isso, o elenco tá de parabéns, tanto a Margaret Caley, o Nick Robinson, tá, até a Andy McDowell, que tá com a maquiagem ali, tá bem, bem corozona, sabe, e o Billy Burke, esse elenco tá, ó, nota 10, e a menininha, como eu disse, a Mad, não tenho que reclamar, não conferiu? Procura aí, Mad, tá, Netflix, vale muito a pena, e se você já assistiu, comenta o que achou, se não assistiu, assiste, e vem comentar depois se curtiu, eu vou ficando por aqui, agradeço a você que assistiu até o final, tá, curtiu o vídeo? Compartilha, fica à vontade, e eu fico por aqui, e até a próxima.